Olá alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demetrio, professor de Sociologia do Estado do Paraná. E hoje vamos para a nossa aula de número 8. Vamos falar sobre o estado do bem-estar social. Ou é o Fair State, ou EBS, Estado do Bem-Estar Social, ou ainda o Keynesianismo, proposta pelo teórico John Keynes. Então é um estado que vocês podem encontrar esses quatro nomes aí e vamos ver mais detalhadamente isso ao longo da aula. Vem comigo. Nas aulas anteriores, vimos, entendemos as principais características das formas históricas de Estado liberal, nazifascista e socialista. Então a gente viu ali um estado de direitos no liberalismo, vimos estados ultranacionalistas, perversos, estados aí com alienação, nazismo e fascismo, e um estado que tentava ir contra os ideais liberais, propor aí uma equidade social, que é o socialismo com a pretensão do comunismo. Beleza? Vamos então agora à nossa aula de hoje, novo estado, chamado Estado do Bem-Estar Social. Vamos lá. Nesta aula aprenderemos sobre o estado do bem-estar social, no qual o aparelho estatal é o centro da promoção do bem-estar para a população, além de desempenhar o papel de organizador da economia. É um estado bastante interessante, esse estado, porque esse estado, ele vai começar justamente dentro de uma grande crise que aconteceu no mundo, que vocês estudaram história, se não estudaram, vão estudar, retomar com certeza, que é o chamado crack, ou a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Esse é o ponto central para se pensar o estado do bem-estar social. Quando você tem uma sociedade que está quebrada economicamente, como é que o estado intervém sobre essas sociedades, que economicamente elas passam por crises imensas. E eu gostaria que vocês vissem, assistissem um filme, aproveitando a quarentena, ver filmes é sempre bom, tem um filme de 2005 com o grande ator Russell Crowe, chamado A Luta pela Esperança. A Luta pela Esperança é um filme que vai mostrar muito bem como é que o estado também intervém, como é que se dá essa crise de 1929 nos Estados Unidos, como é que o estado tenta intervir nos auxílios comunitários. E na aula passada, quando a gente viu o estado socialista, vocês poderiam ver um filme chamado Círculo de Fogo. Também é outra dica, eu não falei na aula passada, mas retomo agora para vocês aí. O Círculo de Fogo vai mostrar bem o final da guerra lá entre os socialistas e os nazistas, e vai mostrar como é que era um pouco o exército de Stalin, como é que se dava essa pressão socialista em relação às ideologias leninistas, marxistas, estalinistas. Está ótimo? Então vamos retomar aqui agora, pontualmente, o welfare state. Então, como eu falei no início, sempre tem as siglas, isso é importante, porque às vezes o cara vai chegar lá e vai ver, pô, mas o professor Demetrio não falou nada disso, né? Pessoal, estado do, como o nome é muito grande, né? Estado do bem-estar social, às vezes no vestibular, no Enem, aí numa prova, tá lá, colocam a bibliotura, o EBS. Coloca assim, EBS. Oh, o estado EBS, mas que estado que é esse? Estado do bem-estar social. Então é uma sigla muito importante para vocês estarem atentos a isso aí. Também se chama muito de welfare state. Como ele surge dentro de um princípio americano, então também é muito chamado, né, literatura americana de welfare state. E é muito comum também dentro do Enem e do vestibular. Menos comum, mas também acontece, não coloquei aqui porque é um pouco menos comum, mas para vocês também estarem atentos, também se chama de keynesianismo. Porque vai partir da teoria, da proposição do teórico, né, do estado, ou intelectual do estado, chamado John Keynes. Keynes, keynesianismo. Beleza? Então ficam essas dicas, né? Essas quatro possibilidades podem encontrar em relação a esse estado. Adotado pelas economias liberais na primeira metade do século XX, o welfare state tem esse símbolo bem interessante. Mão amiga do estado. Então é, o estado do bem-estar social se via como um estado acolhedor. É aquele estado que vai acolher, que vai procurar, né, dentro das necessidades mais básicas da população, trazer alguns benefícios quanto a economia. É um estado que também se podemos chamar de estado máximo, isso é importante, totalmente, apesar de ser um estado democrático, um estado de direito, ele vai um pouco em oposição também ao estado liberal, porque no liberalismo, no neoliberalismo, principalmente, que a gente vai ver na próxima aula, na aula 9, o neoliberalismo você tem um estado mínimo, você tem um estado privatizador. Essa é uma característica do neoliberalismo, privatização. No estado do bem-estar social, pelo contrário, você tem um estado controlando a saúde, a educação, a previdência social, é um estado que vai garantir, né, direitos mínimos, é um estado que vai procurar ao máximo, né, ser centralizador, não colocar na iniciativa privada. O estado controla, é um estado que cobra um pouco mais de impostos, óbvio, ele é muito focado nos impostos, né, mas também traz alguns benefícios sociais. Curiosamente, pessoal, acho que vou retomar mais tarde isso daí, mas só para saber, né, os três estados hoje do mundo com maior índice de desenvolvimento social, os três são os estados do bem-estar social. Noruega, Dinamarca e Suíça propõem bem essa ideia do estado do bem-estar social. E tanto outros países, né, a própria Suécia, a Finlândia, né, são países que têm uma taxa de impostos absurdos, né, 80%, mais ou menos, né, mas tudo volta para o cidadão. Então, quando se paga e volta, tudo se recebe, o estado acaba tendo índices, por exemplo, de per capita, né, índice de renda per capita altíssimo, de qualidade de vida altíssimo. Então, é um estado interessante. Tem seus prós e contras, há as críticas, claro, há quem goste, há as críticas, mas é um estado que é interessante porque, em muitos países que adotaram ele, né, permanecem com ele. Outros países, né, como o próprio Brasil, já teve características do estado do bem-estar social, hoje já não tem mais, talvez futuramente volte a ter, e é muito cíclico, né, as políticas, às vezes, em países, porque países democráticos, você escolhe governantes, e governantes têm proposições, né, políticas distintas de uns para os outros. Mas a população tem essa capacidade de escolha ainda dentro de uma democracia. Estado do bem-estar social. Contexto do surgimento. Vem comigo, aluno. Crise capitalista de 1929. Cara, esse filme é muito bom, assistam, hein? Desemprego, inflação, crescimento dos movimentos operários, emergência dos regimes antiliberais. Por que emergência dos regimes antiliberais? Porque o liberalismo, por mais que ele seja muito interessante para a democracia, é um regime que tem, que se controla o poder na mão de uma elite, de certa maneira. E o estado na mão da iniciativa privada também. É o ideal privatizador, né? A privatização, quando ocorre, o estado não controla mais. Então, quando você tem uma crise financeira muito grande, como o desemprego, por exemplo, e você tem milhares de pessoas procurando a mesma vaga, é uma questão muito matemática aí, né? Se é a maior a oferta, o que tende a acontecer com o preço, ele diminui. Se há muita gente procurando a mesma vaga de emprego, qual que é a ideia do salário desse cidadão? Ser baixo. Se ninguém procura e precisa de um especialista, de um especialista, de um especialista, de um especialista, o cara, né? A tendência do salário dele é ser maior. E acontecer quando você tem um, você está em um desemprego, digamos, vamos pegar um número tópico, mas só para uma deliberação aqui. Você tem um desemprego na população de um milhão de pessoas. De repente, em seis meses, você tem dez milhões. E aí, como é que se faz? O desemprego é um gerador de violência, roubo, por exemplo, latrocínios. E é claro que é um problema econômico, porque se você não tem como consumir, o comerciante também tem como vender. Vende menos, né? As crises, elas são, de fato, a sociedade é um trem, né? Cada vagão alinhado a um outro. Uma ideia muito durcaiminiana, que vocês viram no primeiro ano, no ensino médio, né? Uma ideia muito durcaiminiana. A sociedade é um corpo complexo. Se cada órgão, cada instituição funciona bem, sociedade funciona bem. Se um desses órgãos funciona mal, sociedade vai mal. Se um vagão descarrilha, o trem todo descarrilha. Então, é um pouco a ideia do Estado do bem-estar social, é tentar deixar esses trilhos, né? Esse trem entrilhado, né? Porque, às vezes, você tem economia com problema, você vai ter educação com problema, você vai ter política com problema. Se tem educação deficiente, você vai ter uma sociedade deficiente, em termos de conhecimento. Mais manipulável, uma sociedade menos crítica, também com problemas. Se tem problemas na política, como a corrupção, por exemplo, você vai ter problema na economia, você vai ter problema na educação, você vai ter problema no trabalho. Então, essa é uma vertente interessante. A gente não pode separar as coisas. Quando a gente fala de um Estado, a gente fala como um todo. Beleza, aluno? Sempre tem essa crítica, né? A política é muito importante. Conhecer Estado é muito importante. Não só para o teu Enem, para o teu vestibular, mas para a tua vida mesmo, né? Compreender você enquanto cidadão, né? Cidadania, a gente vai ver para frente também. Conceitos de democracia, cidadania. É muito interessante que isso, de fato, é a formação, é a base de uma sociedade que evolui. É a família, a educação, as instituições sociais que a gente vê lá no primeiro ano. Sociologia, por exemplo, no segundo e terceiro ano. É uma disciplina bastante interessante, bastante prática. A gente visualiza ela muito bem. Retomando aqui os conceitos, né? O Estado do bem-estar social. O EBS desenvolveu uma política intervencionista, voltado ao atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação, trabalho, salário, transporte, previdência social. O que acontece? O país está em crise, cara. Uma crise grande. Muitas vezes, como é que você soluciona a crise? Essa é uma pergunta difícil de responder. Como é que você soluciona a crise quando surge uma crise? Porque as crises surgem, às vezes. O Covid agora surgiu, né? O que esperava o Covid-19, né? Chegou lá em 2005, né? Em 2020, daqui a 15 anos, o Covid vai aparecer. Tem coisas que não tem como você saber. Quando acontece o maremoto lá no Japão, quando aconteceu o terremoto no Haiti, como é que você vai se preparar para uma situação de emergência? Quando a quebra da bolsa de Nova York e dos Estados Unidos, que na época, quantas pessoas ali acabaram cometendo suicídio, quantas empresas faliram, e quando tem uma crise dessa, ela se perpassa para o globo, né? Uma crise, às vezes, o mundo é global, né? Uma crise no local, ela se perpassa para o mundo. E aí, como é que faz? Uma crise. Qual é o papel do Estado na crise? O que aconteceu no Haiti, quando teve crise? O Estado deu conta do Haiti? O Haiti não tinha um Estado forte. O que aconteceu? O Estado quebrou. O que os haitianos fizeram? Quando está com fome? Quando você tem sede? Quando você não tem garantia sobre a sua vida? Quando você não tem garantia sobre a sua propriedade? O que é que se faz nesse sentido? Você não tem mais uma casa? Você não tem mais um trabalho? Você não tem mais a alimentação? Você não tem mais a subsistência? O que é que você faz? Você vai... Você foge daquilo. Você pede asilo, asilo político, né? O Brasil recebeu quantos e quantos haitianos, por exemplo? Quantos alunos haitianos eu tive? Quantos colegas haitianos você tiveram? Ou quantos haitianos estão assistindo nesse momento, né? E sabem da realidade em relação a isso? Então, o Brasil acabou colhendo porque o Brasil poderia dar essa subsistência. Uma carteira de trabalho, a chance do emprego, a chance da educação, a chance de se tornar um cidadão com o mínimo de dignidade, como todos os outros países aconteceram. Futuramente, se o haitianos se recompor, ele retoma novamente a população. Porque a população em um estado de crise total, ela vira muito aquela ideia que intercede o justnaturalismo. O homem de natureza, o homem vira um animal um pouco, né? Porque você não tem quem controla, o homem faz saque, o homem saqueia, o homem causa violência. Você não tem mais quem controlar isso daí. Então, o estado é um bom controlador. Quando você tem uma crise, o estado tem que gerenciar a crise. Essa é uma ideia do estado de bem-estar social. Há crises, vamos gerenciar crises. Vamos fazer com o estado acolhedor. Aquela mão que apareceu, o estado mão amiga, né? Então, muitas vezes, políticas que são chamadas de assistencialistas, na verdade, são políticas de estado do bem-estar social. Então, é, sei lá, uma ajuda ali na parte da economia, uma ajuda na parte da alimentação, um vale, um auxílio na educação, um auxílio na cultura, um auxílio na energia elétrica, no gás. Nos Estados Unidos, em 1929, por exemplo, as pessoas morriam de frio. Porque, neve, 10, 15 graus negativos, se você não tem um aquecimento interno, as pessoas pegavam pneumonia e... E o cara chegava lá, pô, mas como é que eu vou pagar a conta do gás interno da minha residência? Eu não tenho como pagar. O estado tinha que... Opa, esse cara não pode morrer porque ele não tem como pagar a sua conta de gás, de energia. O estado tem que desenvolver uma política de energia popular. Para que aquela pessoa tenha o mínimo de dignidade da vida humana, naquele momento. Quando o cara não consegue comprar a alimentação dele, tem que ter um mercado popular, tem que ter um restaurante de um real ali, né? Tem que ter essas questões, porque as pessoas precisam subsistir. Precisa um mínimo de dignidade. Então, é um pouco isso, né? O que aconteceu no estado americano nesse período. Só que, é claro, quando acontece isso, o estado, ele... Injeta dinheiro. Injeta, injeta, injeta dinheiro. E da onde que vem esse dinheiro? Ele vem dos impostos, cara. E se a população não paga os impostos, ele vem de empréstimos internacionais, ele vem de uma série de questões. Aí que vai vir a crítica do neoliberalismo em relação ao estado do bem-estar social. Quer dizer, o estado, ele começa também, dependendo se ele não controlar também, ele começa a quebrar, porque ele acaba não arrecadando aquilo que ele proporciona. Essa é uma próxima aula, mas só para a gente fazer esses paralelos, esses links, que são extremamente importantes. Vem comigo, pessoal. O estado do bem-estar social era associado à política de plano emprego, fundamentando-se nos pilares de cidadania e direitos para a classe trabalhadora. Então, o estado do bem-estar social, de fato, é um estado que, entre aspas, vou acabar entre aspas, pessoal, é um estado que privilegia uma classe trabalhadora, uma classe menos abastada, uma classe que passa por mais dificuldades. Isso historicamente, historicamente falando. Essa é uma ideia central dos estados que utilizam o estado do bem-estar social, uma política de governo, para sustentar algumas crises. Quando eu falo de Noruega, por exemplo, eu não estou falando de um estado que simplesmente é visto para as classes trabalhadoras, mas há um estado em que conseguiu, historicamente, construir um patamar de equidade muito grande, em que o cidadão compreende muito bem o que é o imposto, ele compreende muito bem esse papel de cidadão, ele compreende muito bem a política, e o político também compreende muito bem qual é o seu papel. Então, é um estado que, ao longo dos anos, sempre manteve a mesma terminologia. Se pega o Brasil, por exemplo, o Brasil, nós já tivemos aí a monarquia, depois a república, depois da república, eleição, tivemos uma ditadura militar, depois retoma a redemocracia, e você vem com um governo de direita, depois o governo de centro-esquerda, depois se retoma... Então, nós temos uma variação política bastante grande no governo brasileiro. Então, é um pouco mais complicado, historicamente, compreender um modelo único. O Brasil é um modelo múltiplo de estados ao longo da sua existência. Desde o modelo de formas de democracia, que a gente vai ver para frente também, até mesmo em relação ao próprio papel do estado. Pessoal, como então fazer uma atividadezinha agora? É importante, é uma questão que eu quero que vocês respondam, prestem atenção nela. Qual foi o contexto do surgimento do estado do bem-estar social? Uns minutinhos para vocês responderem. Tchau, tchau. 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 Voltando aqui então, alunos, vamos estudar agora a ideia central, teórica falando, baseada no princípio teórico do estado do bem-estar social, porque todo o estado dele vai ter um estudioso, todo o estado vai ter uma base. O liberalismo, a gente viu o John Locke, a gente viu o Rousseau, o Barão de Montesquieu, no absolutismo o Thomas Hobbes, no nazismo, a base do nazismo era do próprio Hitler, no fascismo do próprio Mussolini, no socialismo, o Marx e o Engels, e no estado do bem-estar social, a base teórica é o autor chamado John Maynard Keynes, por isso também a ideia do keynesianismo. A base intelectual então do estado do bem-estar social é a obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado pelo economista britânico Keynes em 1936. Veja bem, ele não era americano, ele era britânico. Apesar da crise inicial começar nos Estados Unidos, a base intelectual, ela veio de outro país de língua inglesa, que é a Inglaterra, em 1936, sete anos após essa grande crise mundial. Isso aqui é a figura do Keynes. John Maynard Keynes, ao contrário dos ideais liberais, veja que interessante, liberalismo democrata, o EBS também é democrata. Os dois, você tem a ideia da divisão de poderes, você tem as eleições, você tem a participação popular, você tem a propriedade, você tem toda a estrutura. A estrutura social é muito parecida. O que diferencia é o papel do estado. O estado muito mais máximo, digamos assim, dentro do estado do bem-estar social. O estado máximo, que controla, que se atenta, digamos assim, mais às questões das instituições sociais, pelo próprio estado, e no outro tem o estado um pouco mais, principalmente do neoliberalismo, chamado estado mínimo. Quer dizer, o estado mais privatizador, o estado que delega a iniciativa privada, os empresários, algumas das funções do estado, como, por exemplo, no Brasil, por exemplo, temos a telefonia. A telefonia nossa, ela já foi estatal, hoje ela é privatizada. Algumas rodovias aí são privatizadas. Então, são modelos. Tem países que você vai ter tudo do estado. O Brasil é um pouco misto nessa questão. Então, por mais que sejam democráticos, a ideia de Keynes, ela é contrária ao estado liberal. O estado do bem-estar social tem uma ideia contrária ao estado liberal, é o estado neoliberal, mesmo que ambos sejam democráticos. Mesmo que todos sejam democráticos. É uma ideia, de fato, de visão de estado. Uma visão de um estado mais propriamente tomada pelo poder público. E a outra, um pouco mais misto, ou tomada mais pelo poder privado. A gente tem estados quase totalmente privatizados. Casos aí, como, por exemplo, o Chile, por exemplo. O Chile é um país daqui latino-americano, que é muito comum a ideia aí de um estado neoliberal bem extremo assim. Então, vamos tomar aqui. Keynes afirmava que o estado deveria intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego. Então, a questão econômica, ela é estrita do estado. O estado não vende, o estado não concede exceções daquilo que diz respeito às ideias econômicas. Daquilo que diz respeito à sua fonte de lucro, digamos, de alternativas. Então, é um domínio econômico. Estimulação à produção e consumo e mediar relações de trabalho. Há uma ideia muito de produção interna, de valorização do pequeno comerciante, pequeno empresário, do microempresário. de produção locais, artesanais. Você tem relações de fora? Claro que sim. Claro que você tem as relações. Elas continuam. Tem megaempresas multinacionais? Claro que sim. Mas também há um certo incentivo fiscal, como as bases do proletariado, a base do trabalhador, digamos. É sempre a incentiva mais popular, mais micro. Há um grande incentivo a propostas de redução de SMS. No Brasil, por exemplo, se pegasse de impostos básicos para aquele micro, para aquele básico. Essa é a ideia de estimular a produção e o consumo. Porque quando você diminui o desemprego, se alguém está trabalhando, diminui o desemprego, você gera emprego. Se gera emprego, gera renda. Se gera renda, gera lucro. Então, é uma questão interessante. E mediar as relações de trabalho. A ideia de trabalho é muito bacana. Porque a ideia de trabalho é a base de uma sociedade capitalista. Quanto mais trabalhador e empregado você tem, com certeza mais estável se torna uma sociedade. O desemprego é, sem dúvida, um dos maiores problemas das sociedades capitalistas. Quando você tem um número alto de desemprego, aí começam aqueles processos que às vezes se tornam incontroláveis, quase. como a inflação, por exemplo, como perda do valor da moeda, como gestão de moeda do exterior. Aí você tem uma série de questões aí que às vezes o desemprego gera. Sem contar que é a violência. Se a pessoa está desempregada, índices de violência aumentam, como pequenos furtos, roubos, até casos mais graves, latrocínios, enfim. Então, manter o trabalho, o trabalhador, a dignidade é uma coisa importante. Eu acho que trabalho não é só dinheiro também, é dignidade. As pessoas têm que chegar em casa de cabeça erguida sempre e, de fato, falar, não, eu me sinto bem. Caso contrário, a gente sabe que às vezes situações complicadas, a gente nunca olha muito a porta do vizinho, a gente vê muito a nossa, mas às vezes esquece um pouco da totalidade. Eu acho que é bom a gente, sociologia também, trazer seu olhar mais atento à sociedade como um todo. Se olhar com um olhar mais aprofundado à sociedade em geral. Então, ampliar as políticas de assistência. O assistencialismo é muito criticado por Estados liberais e neoliberais. Porque, claro, se você gera assistência, você gera isso através do poder do Estado. Eu vou colocar uma coisa utópica aqui, porque entrar em política é complicado, então eu vou criar uma utopia aqui. Digamos que eu sou um político e resolva criar aqui o programa Feijão Comunitário. Vou distribuir feijão aí para todas as famílias de alunos matriculados aí na rede pública. Então, acabou a aula e seis da tarde, olha, das seis e sete horas ali, você vem aqui pegar seu quilo de feijão todo dia. Faz as contas aí, meu amigo. Faz as contas. Quantos de feijão que vai, qual é o gasto que o Estado vai ter. Um exemplo, né? Ou então eu crio ali o programa Energia Energia dos Cidadãos Arcanianos. Então, eu vou criar uma energia lá, um programa de energia que, para o cidadão, até a renda tal, ele vai pagar só 10% do valor da energia. Quem que vai custear os outros 90%? É claro que é o Estado, né? Então, você tem uma política de assistência, é claro, interessante, mas tem um gasto também. Essa é a crítica do neoliberalismo. Mas isso é o benefício para aquilo que, naquele momento, não pode pagar. E que é muito interessante, né? É muito interessante algumas coisas, porque você vai fazer o quê? O cara que não pode pagar aquela energia lá, Arcaniana lá, ou o cara que não tem o feijão, ele vai... Opa, esse dinheiro aqui é o destino para outra coisa. O destino para o leite, o destino para o transporte, o destino para a roupa. Se você consegue tirar de um lado, você pode destinar para o outro. Se você não consegue, você tem que subdividir as questões a mais. Vamos lá, pessoal. Questãozinha de vestibular agora? Essa é uma questão longa. O estado do bem-estar social, assim como foi definido, se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, tendo como referência o keynesianismo, entendido como uma teoria econômica proposta pelo economista inglês John Maynard Keynes, em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, com o intuito de reverter os efeitos nefastos da crise econômica de 1929. Ao refletir sobre o funcionamento do Estado, do bem-estar social, argumenta-se que Letra A O Estado do bem-estar social fundamenta-se em um pensamento econômico que defende a não intervenção política nos assuntos econômicos. Não intervenção política. Vamos lá. Letra B O Estado do bem-estar social é o resultado de uma estratégia neoliberal para o enfrentamento de desemprego crescente por meio de políticas anticíclicas. Neoliberal, pessoal. Letra C Atribui-se ao Estado do bem-estar o dever de garantir direitos sociais e econômicos a fim de reequilibrar as distorções do livre mercado. Interessante. Letra D O Estado do bem-estar social se desenvolveu sobre uma concepção totalitária da política despótica, tirana defendendo o ultranacionalismo ideais nazistas fascistas o etnocentrismo o preconceito cultural e o militarismo. Letra E O funcionamento do Estado do bem-estar social incentivou ao redor do mundo a concentração de renda na mão de uma minoria privilegiada uma minoria o essencialismo é para quem? Pessoal então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí mas eu dou uma dica para vocês se vocês tiverem dúvidas vocês vão lendo e vão vendo os absurdos às vezes que as questões trazem às vezes não sabem ao ponto central de uma questão mas você vê que tem outras que você sabe que são absurdas que não competem naquele Estado fica a dica aí rapidinho aí para vocês uns minutinhos para vocês pensarem nessa questão aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então vamos lá, aluno. Vamos para a resposta. A resposta certa é a letra C, a única, na verdade, que faz sentido com a questão. Atribui-se ao Estado o dever de garantir direitos sociais e econômicos ao fim de reequilibrar as distinções do livre mercado. Todas as outras eram comprometidas com o Estado nazista, fascista, neoliberal, liberal... Quer dizer, tinha uma apenas bastante coerente. Beleza? Vamos prosseguir, pessoal. Vem comigo, aluno. Vamos, então, concluir a ideia do Estado do bem-estar social. A ideia do declínio dele para alguns modelos que mudaram para outro propósito de Estado. Apesar das crises da década de 60, devido a gastos públicos, que é a ideia do Estado, investimento, investimento em assistencialismo bastante. A crise do petróleo de 73, que foi uma outra coisa importante para alguns países que tinham adotado esse modelo de política para os próprios Estados Unidos. Ainda em modelos de países mais desenvolvidos do mundo, em termos de qualidade de vida, como a Dinamarca, a Noruega e a Suécia, por exemplo, essas mantiveram o modelo de Estado do bem-estar social, porém, os Estados Unidos, que era um país que tinha esse modelo de Estado, a partir da década de 80, ele muda totalmente esse modelo. Aí que é a próxima aula, vai entrar lá o presidente, o Ronald Reagan, por exemplo, dos Estados Unidos, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Eles vêm com um modelo neoliberal alavante na sociedade. Porque tanto a Inglaterra como os Estados Unidos adotaram esse modelo, o Estado se sentia um pouco onerado e a política de governo, a próxima, ele veio contra esse modelo, tentando amenizar as questões de gastos públicos do Estado. Beleza? Essa é uma das questões de transição de um país para o outro, às vezes, de mudança de Estado. Seus gastos públicos. Maravilha? É, vem comigo aqui, pessoal. Vamos responder, então, agora, rapidamente aqui, dois quiz. Vamos ao primeiro. O Estado do bem-estar social tem as mesmas premissas do Estado liberal? Rapidinho para vocês. O Estado do bem-estar social tem as mesmas あります. Música Música Tchau, tchau. 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 Beleza, alunos? Pensaram? Vamos para a resposta, então. É óbvio que está errado. O Estado do bem-estar social, como eu falei para vocês, ele contrapõe a ideia de Estado liberal. O Estado máximo e outro é o Estado mínimo. Tranquilo? Vamos para mais um quiz. O Estado do bem-estar social, ou EBS, ou welfare state, ou keynesianismo, tem os mesmos significados? Essa está muito fácil. Rapidíssimo. Música 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 Vamos à resposta, alunos? É claro que está certo. Eu mencionei várias vezes, desde o começo da aula, os sinônimos em relação ao Estado. Maravilha? Então, um grande abraço para o professor Demécio, para vocês. Fiquem em paz, se cuidem aí. Até a próxima. Música 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 Música